É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão E aí, DJ Luapj, cê, cê, cê gracinha, porra E aí, DJ Lu, estourando a porra do paredão, moleque Porra do cara Aqui no vale do dia, que ela senta e se revela Se atraca no poteereca, tereca no poteereca Se atraca no poteereca, tereca no poteereca Baila, bai, lo, foda de foja de minha buceta E pode me chamar de rainha do Xuxa Preta Baila, bai, lo, fody, pode me busita E pode me chamar de rainha do Xuxa Preta Baila, bai, lo, fody, pode me busita E pode me chamar de rainha do Xuxa Preta Já a gente, DJ Luapj, cê, cê gracinha, porra Aqui no baile do dia, que ela senta e se revela Se a troca não pode tereca Tereca não pode tereca Se a troca não pode tereca Tereca não pode tereca Se a troca não pode tereca Tereca não pode tereca vale, vale, vale vale pode me abocitar e pode me chamar de rainha do xoxabileta vale, vale, vale vale pode me chamar de rainha do xoxabileta vale, vale vale Pode me chamar de rainha do Xuxa Preta